Gente, Pocah disse para o Arthur que ela tá em um nível de estresse extremo e a gente sabe que a Juliette também tá de TPM, então a coisa tá ficando quente dentro da casa. Parem para raciocinar comigo, Juliette TPM, Pocah dizendo que tá estressada, tá pilhada já, dizendo isso no almoço do Arthur, você acha que não vai ter uma briga feia até o final aí da, como eu posso dizer, da participação de Pocah? Porque acredito que ela não dura mais dois paredões e ela vai ser eliminada, dois ou três paredões ela já tá fora da casa, se não o próximo mesmo. Agora o momento mesmo é pra ver quem fica mais, enfim, uma coisa que a Pocah fez legal hoje foi chamar o Arthur para comer com ela e nessa o Arthur comendo com ela, meu, ele pôde aí se alimentar de uma maneira que fazia até porque ele não comia, cara, ele tinha a chance de comer quando ele foi pro VIP, porém a Camila zoou com ele, deu o monstro pra ele e ele perdeu o VIP, tá ligado? O participante que mais participou de monstros até agora foi o Arthur, acho que não tem mais monstro, acabou, né? Então o Arthur participou de quase todos os monstros, aí a Camila deu o monstro pra ele quando ele ia comer. Enfim, ele voltou comendo agora, não, o almoço do VIP, a Pocah chamou ele, fiquei bastante alegre por isso, porque, pô, o cara é cosfiteiro, devia estar com uma fome desgraçada, né, mano? Imagina, o cara tá com fome, morrendo de vontade de comer, quando ele vai comer, toma monstro, vai ficar de monstro, perdeu o VIP. Nossa Senhora, vamos ver o que tá pegando, gente, me desculpa pela demora, eu vou agradecer pelo Insta e vamos ver a Pocah dizendo o que ela disse nesse vídeo. Tô estressada em nenhum nível, tá querendo rixa com a Juliette? Gente, vamos ver se a gente já chegou a 2,600, meu Deus, chegamos a 2,600, obrigado, nossa Senhora, gente. Primeiramente, obrigado a Deus, depois obrigado a você, é muita gente entrando no Instagram. Se você quer ajudar o canal, se você quiser acompanhar a gente, eu sou muito grato, o primeiro link da descrição é o meu Instagram. Batemos 100 curtidas em menos de 50 minutos de postagem, gente, menos de 50 minutos, 100 curtidas no Instagram. Muito obrigado, gente, muito obrigado mesmo, eu tô muito feliz com toda essa repercussão que vocês estão me dando. Vamos ver aqui, ó. Lutando pra não virar um monstro aqui dentro, assim. Eu tô vendo, você tá pilhadona já. Nossa, eu tô muito pilhadona. Pistola. Boizão em cima, cala a boca. Come, cara, come. Desculpa. Nossa, sério, eu tô muito estressada. Eu sei, cara. Muito, desculpa mesmo, não é tipo assim de propósito. É porque, tipo, mano, tô num nível assim... Come, Arthur, come, você merece, irmão. Preciso comer. Acho que ninguém comentou aqui no vídeo. Coitado do cara, viu, mano? Mas sobre esse negócio de tapilhadona, estressadona, eu acho que a poca tá sendo desnecessária. Ela não tá sendo pilhadona, nem estressadona. Isso que tá sendo a Juliette, que tá impaciente. Porém, você ficar bravo, estando na razão, é justificável. Mas você estar bravo, não estando na razão, se torna desnecessário. Eu acho que a poca está sendo desnecessária. Ontem, na festa, ela foi extremamente desnecessária com Juliette. Você concorda comigo? Se você concorda, comenta aí embaixo. Se você puder deixar o like, eu tô agradecendo bastante. Muito obrigado a todos vocês, todo o carinho, toda a repercussão que vocês estão me dando. Eu vou voltar com bastante vídeo amanhã, gente. Nessa madrugada, a eliminação de Viih Tube, a eliminação mais esperada nesse último mês. Esse mês, em mês de março, é a eliminação mais esperada, antes da Karol Conká. Enfim, gente. Se você gostou, dá aquela força. Se você puder agradecer a gente lá no Insta. Meu, não sei nem como agradecer o pessoal que tá no Insta. É muita gente. Tamo junto, meus queridos. Voltamos mais tarde com mais vídeo. É nóis.